Será que é possível ganhar 10 mil por mês nos primeiros meses de advocacia autônoma? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora e mentora da UAB, eu sou especialista em direito do trabalho e direito previdenciário e antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas. Bom gente, olha só, vamos começarmos aqui com um ponto primordial para vocês entenderem quem é o meu público. Gente, basicamente o meu público são pessoas que estão na advocacia autônoma, porém estão começando sem experiência e sem padrinho. Tranquilo? Então partindo desse pressuposto, se você está iniciando com padrinho, talvez nos primeiros meses de carreira você consiga sim ganhar 10 mil por mês na advocacia, porque primeiro você vai ter alguém ali o tempo todo ensinando o que você deve fazer. Segundo, possivelmente o seu padrinho, ele vai direcionar boa parte da sua cartela de clientes para você. Então claro, você vai iniciar com diversas vantagens. Fazendo comparativo com a minha carreira, eu iniciei sem padrinho, iniciei do zero, sem dinheiro, então se eu fizer um comparativo com uma pessoa que começa com padrinho e com uma cartela de clientes, e padrinho me direcionando essa pessoa, claro que essa pessoa vai começar com uma considerável vantagem, né? Obviamente. Então, estou falando com o público que começa sem experiência, sem padrinho, sem dinheiro. Gente, é muito difícil, não digo impossível, mas é muito difícil, nos primeiros meses de carreira, você iniciar ganhando 10 mil reais mensais, tá bom? Primeiro, já vamos começar com o primeiro empecilho, a falta de cliente. Principalmente se você não conhece o marketing jurídico, ou se você não trabalha, até mesmo se você trabalha com marketing jurídico, você vai ter dificuldades. Por quê? Como você está iniciando, você está aprendendo o que é marketing jurídico. Então, possivelmente, você não terá uma cartela de clientes que fará com que você ganhe 10 mil reais mensais. Segundo ponto, sua área de atuação. Imaginemos que você trabalha, como por exemplo, nas minhas áreas, que são trabalho e previdenciário. Apesar das minhas áreas de especialidade em ser trabalho e previdenciário, o meu escritório de advogacia hoje atua em todas as áreas. Ok? Então, consigo ganhar dinheiro em todas as áreas do direito. Só que, há um tempo não era assim. Ok? Então, também tem esse ponto. Quanto tempo leva para uma audiência trabalhista ser marcada, por exemplo? Então, nos primeiros meses, você não vai estar ganhando 10 mil. Não é mesmo? Terceiro ponto, falta de experiência. Claro que você vai começar sem experiência, se você é um público, por exemplo. Então, você não vai ter a expertise para ganhar dinheiro rápido. Como, por exemplo, você não sabe fechar um acordo. Fechar um acordo é ganhar dinheiro rápido, mas você não sabe fazer isso. Então, você vai ter dificuldade, porque você não sabe. Então, gente, discutamos muito na internet, né? Ganhe 10 mil reais nos primeiros meses de advogacia. Mas, na maioria das vezes, é mentira. Tá bom? Se você está iniciando sem padrinho, sem dinheiro e sem experiência, nos primeiros meses de advogacia, gente, é muito difícil iniciar ganhando 10 mil reais mensais. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam e se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas.